Mandou um e-mail avisando Em Austin É, não, mas é MotoGP que eles tão falando MotoGP É... Sport TV, né, já? Sport TV Ah, vou ter que chamar gringo, cara, não vai ter jeito não, cara Vou abrir aqui Convidaram automaticamente É, hoje tá foda, cara O Vinícius tava aí, aí tava rolando uma festa, lá ele saiu Aí o Taka tava aqui até agora há pouco Aí falou que a internet dele tava ruim e saiu também O Vinícius mandou, o Vini mandou mensagem aqui agora Falando que hoje não vai dar pra jogar É, tá todo mundo com a TPM, velho Ah, não esquece do bolete, hein? Bom, já fui Eu já compro já, é automático É rapidão Qual que fica em HD 720? É o melhor HD? É o melhor Vamos ver como é que vai ficar Eu tô, mas eu tô... Eu como vou hostear a partida, eu botei em qualidade normal, né? Se eu botar em HD, capaz de ficar ruim Aí eu botei só em qualidade normal Coloquei em HD, não Mas o Far Cry tava transmitindo em HD, cara É, quando é jogo 5 play, é até que aguenta É, mas aqui eu vou ter que segurar a partida Aquele dia eu fiquei caindo da party, lembra? Porque tava transmitindo em HD Mas fica show em HD, né, cara? Ô É, você vai na aba Ah, não Você quer alguém de amigo aí? O Jean, o Jean tá na sua lista? Eu acho que tá Se o Jean tiver na sua lista, você pega Então É, só você ir em destaque aí, ó Na aba destaque aí vai mostrar o O Jean transmitindo Pode demorar alguns segundos Tipo, um minuto É É isso aí, Benzinho Exclusivo do Xbox One Cara, ficou puto comigo Você viu lá, pão? Aí eu coloquei lá Mandei uma foto lá Qual desses? Aí tem The Last of Us Killzone Second Zone One Chart de 4 Drive Club Aí embaixo tá escrito Exclusivo do Xbox One Lá tem uma pilha do Racell Não, tem um cara aqui na minha cidade Tem um cara aqui na minha cidade Acho que é zoação Não tem lógica não, velho Olha que aquele O cara tá trocando um jogo, né Ele foi e botou Pegou a imagem Só do Forza Horizon 2 Com a caixinha Do PS4 Tá tenta trocar por esse jogo, velho Que o jogo Nada a ver, tá ligado? O jogo é do Xbox Só que tá na caixinha do Do PS4, velho Moço, PS4 é seu rabo Moço, PS4 é seu rabo Você escutou, né, Jean? A moça falou, tá falado Moço, PS4 é seu rabo Você escutou, né, Jean? A moça falou, tá falado Que isso, Benzinho? Você com mulher? Você para que é briga, hein? Vambora Pronto pra jogar O que você tem que fazer? Ah, tem que roubar o helicóptero, né? A gente vai pra invasão Ô, Pão Essa é aquela missão Que a gente fez com o Vini, lembra? O Vini? Ah, tá do helicóptero lá aqui Não, não Com a Sniper Ah, tá A vantagem do PS4 O Benzinho É que eu guardo as pilhas pro vibrador Ele tá com a mina dele ainda Olha, eu tô de moto, hein? Só pra avisar, viu? Por favor, não me atropele Nossa, senhor Você tá de moto Porque você quer ser atropelado, né? Não Porque aqui é motoboy, velho Só o quê? Ah, tá O Jean tá incluso nesse 50% Assim, mano É só anda de moto Estatisticamente falando O Jean, você deixou... Em HD Não Tá normal Ah, tá Mas tá na melhor Não tá na alta, não Nossa, porque se pra ele tá dando... Lag? Tá lavando lá Ah É Não tem jeito não Nossa conexão não aguenta não Ah, mas é... Eu... Eu acho que não tá não, cara De quantos... De quantos... De quantos mega tua internet aí, ô Gu? É, por isso Ah, então é isso A conexão dele é muito baixa Aí pra ele assistir... Caralho, velho Caralho, caralho, caralho Nossa, vou morrer Eu entrei com tudo Eu achei que era pra entrar E pegar o helicóptero Nossa, tem helicóptero aqui, velho Caralho Caralho, eu também tô querendo correr, Daidão Tinha um helicóptero ali, velho O helicóptero me matou Cadê o Helio, velho? Ah Ah, agora que eu lembrei essa missão aqui Ah, tá Eu fiz errado mesmo Eu tinha esquecido que era essa chata aqui Foi culpa minha Essa aqui tem que ir com cautela Tá no meio, ó, gente? Tá Beleza Opa, eu vou pro container do lado direito Na Argentina? Não, é em Austin É na Estados Unidos Ah, tá Eu entrei direto, amigo Eu esqueci que tinha que parar, tá ligado? Aham Eu entrei e achei que podia pegar o helicóptero lá Que a parada era no helicóptero Nossa senhora É, eu sei, eu sei Eu morri, velho Ah, culpa minha, foi mal Destruíram, destruíram o meu carro Eu acredito nesse Eu vou Eu peguei e entrei de moto lá no meio Comecei a receber tiro de todo mundo Aí vê o helicóptero ainda me matou Foi vacilo, meu Devia ter Esperado É porque aqui o Big A qualidade é o seguinte É alta A alta eu acho que é uns 480, né, Pão? É, alta é 480 Que depois tem Depois não Depois tem a melhor Ou a alta é 480 Eu acho que a melhor aí A melhor mesmo A HD é 720, cara Ah, então a outra deve ser 480 É isso? A melhor É A melhor sem ser HD Que depois tem a alta ainda, né? Isso Ah, tá Meio dia É Ah, mas a gente já tá no lugar aqui, mano Aham Ah, vou fazer a mesma merda que eu fiz, ó Moto Acho que é a Moto 2 Putz, o cara me fudeu aqui, ó É, é aquilo que eu fiz aquela hora Eu entrei direto Não, mas o cara entrou direto aqui Ah, tá É o gringo lá, pô É É o gringo entrou direto Alguém tem Stinger aí? Eu não Eu tenho Destrói o helicóptero Eu não comprei ainda Cadê ele? Não, o gringo vai destruir Tô vendo aqui O gringo vai destruir Tem outro helicóptero? Que já vamos destruir um Tá suave Vai ter depois Tá transmitindo aí também, pô? Tô Tá dando lag? Não Tô perguntando só pra depois ficar com dois É... Duas visões diferentes Depois o Big faz uma gravação aí também, né Big? Faço Inclusive você pode fazer 15 minutinhos A hora que terminar você grava outro Aí, ó Go, 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 go Pô, tem um cara ali, véi, que eu não tô vendo ele Será que ele tá lá em cima? Nos contê lá em cima? Aí Limo Nossa, tem cara aqui atrás, hein? Ó, fatiou Passou, hein? Ah, o gringo pegou Vamos entrar Vamos entrar Calma, calma, calma Aquele mesmo esquema, hein, já Puta que pariu Tem cara aqui ainda Pateou Passou As costas aqui tem gringo Rapaz, eu não tô vendo nenhuma até agora, véi Eles mataram tudo Ó lá, tô Tô na porta já, hein Segura aí Tá nem no carro aí Pois é Ele tá parado Vai querer pegar ele? Vamos entrar Ó, o gringo já entrou Tem cara aqui Tem cara Tá a galera aí É, essa parte É Liberando o bonde do tigrão, hein Aqui na cabine, Big, ó Tem colete e remédio Vem cá Segura aí Que eu tô Pegando não pegar Eu pego Pegou? Pegou? Peguei Pô, tu não tá me atirando, caralho Cuidado é que tem Tem do lado esquerdo também, hein? Depois tem que lembrar de tirar o silenciador dessa arma Como é que abre essa porta pra entrar aqui O Pão falou que fica melhor sem silenciador Não, é carabina Ah sim, mas a gente é sempre mata De longe, né? É Peguei o da esquerda que tava atirando você, mata Matou não? Matei, matei Tá livre aí Tá vindo atrás, vai atrás, ó Segura aí, tu segura atrás É, mas meu sangue foi pro osso Mas eu já recuperei aqui Não pode esquecer de comprar Lanche, cara Lanche e colete Peguei mais um Tem gente na frente Mais um Esquece que lá na frente tem uma galera, lembra? Vai dando cover, vai dando cover aí Que eu vou chegar na caixa Vai lá Não avança não que tem um monte de negro lá na frente Tem um barco, não era coisa assim, amigo? Tem um barco, é O problema é o barco O cara lá na frente lá Matei Espere que eu tô chegando Ó, tem um cara em cima da torre, é isso mesmo? É isso mesmo Como, cara? Como? Ele tá me atirando, cara Segura aí, segura aí Olha, ele tá Atrás Putz, peguei o de trás, eu peguei Nossa, quase que eu morri Acho que o de cima da torre aí só vai pegar daí, cara É que eu vou comer o lanche Não, perto do helicóptero, cara O helicóptero eu atirei nele, mas não morreu Agora morreu Ah, não Putz, que pariu O cara lá de cima Ah, me matou Onde tá o cara? Tá em cima da torre Não tem jeito O gringo morreu também Acabei de chegar de uma festa, mano Tamo aqui na casa de uma amiga minha Tô bem fácil Ah, o Pascoal apareceu agora aí, ó Se ele entrar Cada um usa as pilhas Porque queira, mano Se você gosta de usar as pilhas pra isso aí Beleza, né? Tô bem fácil, mano Tô com a galera aqui A gente tava conversando Tá da hora Peraí que eu vou colocar o microfone aqui Olha lá Olha, o Pascoal saiu Talvez ele vai ter que arrancar de novo Olha lá, entrou lá Olha, o Pascoal tá com o louco Ô, malandrão Tô ouvindo aí, malandrade Olha, saiu Tá lá, hein Tô ouvindo aí, malandro Ah, agora eu tô ouvindo E aí, pessoal E aí Esqueceu Você deixou Pô, tô te chamando Faz dia das 10 horas Seu viado Não, eu tava tomando banho ali Tô dando banho no moleque Mas que banho é esse Que você toma das 10 horas Por isso que não tem água em São Paulo, ó Não, velho Aí em Minas Tá acabando com a água Eu tô no Brasil inteiro Que erro Menino Menino pauzudo é esse Que gasta quase 4 horas Pra lavar o pau É 10 minutos pra tomar banho Mais 3 horas e meia Pra lavar o pau Olha a foda Ô, o Pascoal Entra aí, cara Entra aí Porque jogar com o gringo Aqui tá embaçado O gringo tá me ferrando todo Tô entrando Mas vai todo o tempo O Big, tá transmitindo aqui Você fala que o gringo Tá te ferrando O que as pessoas vão pensar? Vamos pensar isso mesmo Que o gringo tá me ferrando Ele tá me ferrando mesmo Ai, o gringo O gringo tá só me fudendo Aqui O gringo tá me ferrando Porra, Bingo É, tá me ferrando E o moleque, velho Ô, Jean, e o moleque Melhorou? Ah, cara Hoje deu um pouco de De febre nele Mas bem pouco Caramba, bicho O lincóptero tá Mas... Agora vai pegar Tá tomando remédio, sabe? A febre vem Aí dá remédio Abaixa Normal, né É, mas tá foda O gringo tá achando que é Rambo, cara. Cuida louco esse gringo aí, fi. Acho que com ele será 4 tiros. Não, a gente tá esperando você aqui. Você vai demorar muito? 90% entrando já. Como é que tá terminando a questão aí? Tem que me convidar? Como é que é? Tem que sair do jogo agora. A gente vai terminar aqui. Se a gente passar aqui, beleza. Se não... Ah tá, pode crer. É, vai ter que começar de novo. Tranquilo. O Fomanto entrou dizendo que estava transando a noite inteira. Ele é a mão dele. É. O ponto é que quando ele transa no outro dia ele nem senta direito. Pô, velho, para de ficar falando essas paradas, velho. Eu tô gravando a porra do trem, velho. Não, o pior... O pior... Sério, velho, eu tô gravando, cara. O pior foi aquele dia a gente tirando ele com a mina dele ouvindo, né? A transmissão. Sacanagem, velho. Eu tô gravando aqui, seus puta. Eu quero botar a porra no filme no YouTube, caralho. Pode pôr, cara. Da nada não. Todo mundo que acompanha o teu canal sabe que você é vacilão, né? Eu não sei o que você tá falando. Você tá falando mais palavrão do que todo mundo, velho. Verdade. Mas eu não tô falando que ninguém comeu ninguém. Ninguém comeu fez isso, fez aquilo, seus cornos. Mas todo mundo sabe que você não come ninguém, pô. Aí, ó. Ah, meu namoro, eu acho que tem hora pra brincar, velho. Entendeu? Eu vi o seu pão que tá transmitindo aqui, cara. É sério, velho. Meu namoro já é maior complicado, velho. Então tá, vamos respeitar o namoro do pão. É o pão. O pão é de boa. Pão, ó, eu quero dizer, claro, pra todo mundo que estiver ouvindo esse vídeo, que o pão é virgem ainda, pronto. Melhorou, pão? É. Feito assim, otário. Olha lá. Meu filho, agora eu tô de motoca. Aí, 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 aí. Aqui do lado, eu não sei onde tá vendo esse cara, velho. Eu não acho ele. Tem um cara do lado. É, um cara do lado que tava atirando em você da outra vez. Então, ó. Tô caçando ele aqui, não tô achando. Nossa, eu tô levando tiro, da onde, velho? Filha da mãe. Ah, agora eu vi, velho. É, tudo mundo, tudo mundo matou ele agora. Coitado, deu até dó do cara. Ah, o Taka agora. Agora o Taka entrou, ó. Mas é vacilão. E aí, 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 aí. Voltei. E aí, Taka? E aí, Taka? E aí, Taka? E aí, Taka? O que aconteceu, Taka? Pô, Net... Tipo Net, né, mano? Sabe como é, né? Tipo Net. Ó, para de... Tipo Net, não, Taka. Porque tá gravando, cara. O Pão tá gravando. Ah, tá. Beleza, beleza. O Pão, como você conhece? Então, e aí, Pão? Ô, Pão, você ficou com raiva, aquele dia lá, velho? Como é que é? Você ficou com raiva, velho, aquele dia lá? Eu não. Você ficou com raiva que não entrou mais depois. Você ficou boladinho, né? Não, velho. Não, mano. É porque, tipo assim, na hora que eu ia entrar de novo, o dono da party, né? Que era você, né? Tirou... Me deixou privado, barato, tá ligado? Eu não consegui entrar mais. Ah, é verdade. Eu não. Ficou puto, mano. Ficou parar de zoar. Ficou chatei. Acha que foi mal. Acha que você que tinha ficado puto, pô? Não, pô. De boa. Eu tava relaxado. Tipo assim, eu vi tu expulsando, eu pensei, ah, isso não era do Pão, né? Aí eu fui entrar de novo lá na party de você, né, filho? Aí eu fui na... Aí eu fui na... Entrei na party de novo, aí bloqueou a party. Aí eu pensei, pô, é o líder. Então, não deixou entrar, então... Acho que ele não gostou, né? Pessoal. Não, o Pão tava zoando. Ah, tá. Aqui, onde tá o cara na torre, velho? Cadê o cara na torre? Qualquer coisa aí, pão. Qualquer coisa aí, pão. Qualquer coisa aí, pão. Foi mal, hein? Não, relaxa. Eu tô... Eu tô com um sniper aqui, velho. Tô caçando o cara da torre pra matar ele já, velho. Só tô vendo a transição, pão. E aí, Big, tá gravando, Big? Positivo. Tô todo mundo gravando. Tô todo mundo gravando, cara. Tô gravando um vídeo, ó. Um videozinho. Ah, agora eu vi o corno. Tô lembrando que eu dei marco muito demais, velho. Achei. Tá lá em cima aqui, ó. Um videozinho de quatro pessoas. Matou, matou. O brinco... O brinco já entrou no helicóptero, cara. Bora, então. Cara, eu tô pensando seriamente em não deixar o Pascual entrar, não, cara. O gringo também é melhor. Brincadeira. Nossa, cara. Magoar o cara aí, mano. Magoar sentimentos, cara. Essa missão ia da hora aí, velho. Vai magoar sentimentos, cara. Tá assistindo, Pascual? Tô. Só espero que esse gringo aí não veja pro meu lado aqui. Cê tá assistindo de quem, hein? Do Pão? Tô vendo o do Pão aqui. Tá travando muito, Pascual? Não tá travando não, velho. Tá muito embaçada a imagem. Ó, e eu coloquei em HD, hein, ainda, hein? Então, é por isso. Tua transmissão não suporta. Fica ruim a conexão. Vê o meu lá se tá melhor, ô, Pascual. É o do Pão ali no lugar, que é o do Pão? É. Em destaque lá cê vai. Ah, é de hambórdia. Vê se tá melhor. O meu tá um pouco menor na qualidade. Ah, tá melhor, viu? Muito melhor. Mas eu tô travando. Foi? Que merda. Aí, Pão, ó. O B tá bem melhor, velho. É, então depois é só eu baixar a qualidade do meu aqui, cara. É. O B tá travando. Eu não tava travando. Como que é, né, gente? Tipo, NET, né? Tá travando, Pascual? Não. Não sei se é cara da minha internet. É se é cara da minha internet, né? Não sei. Mas o Odiagame tá no wireless ou tá no cabo, Pascual? No cabo. Ah, mas é via rádio, né, cara? É via rádio, né, cara? É via rádio, né, cara? É porque, né? Rádio é porque. Já cantei de falar. É. É. O vizinho ligar o rádio AM lá, bicha tudo aí. Mas a imagem tá filé, hein? É imagem pra filé. A imagem tá filé. Eu recebi um convite de Paris do Gustavo, hein? Que que aconteceu, gente? Aeeeee. Chamou pro particular? É isso, mambu? É, mano, então me chamando aqui pro particular. Não, me chamando aqui. Redopla, hein? Aí tá É pedofilo Rapaz, o cara É pedofilo aí, mano Tava Cara, deve ter 40 anos nas costas aí Ah, fracassou por quê? Ih, me usou tudo Aí, ó Pare de novo, ó Me chamou pra pare de novo Quem caiu? Pô, eu tô com medo, gente Tô com medo, é de Jamborg Protege aí, Jamborg, porra Deu o negócio do Big aí, cara Caiu a conexão do pão Ah, o pão caiu Eu não, cara Eu tô aqui Tem que descontar a raiva e alguém, né, cara? Tá ligado, né? Alguém caiu O pão Bom, então vamos aproveitar e chamar Cara, você tá me ouvindo? Eu não caí, eu não caí, não, cara Então vamos chamar o Pascoal, então Tá dando problema de imagem Vocês tão me ouvindo? Vocês tão me ouvindo, Belezinha? Tá, tá Ah, então Então foi o gringo lá, velho Então Eu não tinha caído, não Peraí que eu já volto Mano, velho Mano Eu tenho Eu tenho Eu tenho Bom, na verdade Tipo Quando eu fiz a pré-venda do GTA no Play 3 Já tinha Eu tô ouvindo a voz do Big, nem do Pascoal, velho Deixa eu sair da pára e entrar de novo Peraí Não, o Pascoal eu tenho ele há 2, 3 meses, mano Eu já peguei o GTA Não mudou nada, gente Adicionou detalhes só, mas O de vocês tá carregando ainda aí? O de vocês tá carregando ainda aí? Tá carregando, Big? Tá, tá carregando O Pascoal, tá me ouvindo? É, acabou agora Vamos ver quem Ó, o Big tá aqui comigo Então não foi o Big que caiu Eu tô aqui O Gringo Não, o Gringo tá aqui O Punk O Punk Ah, ninguém caiu, cara Tá todo mundo aqui Bom, eu vou sair aqui, então Tem que ir lá no meu O O O O O O Bora lá pro meu apartamento lá, ó Vai lá Ui Eu tenho que ir lá? Não Eu espero, então Eu tenho que ir lá Não, Big, vai mais lento Pega o carro aí Eu tô sem carro Peraí, Pão Vai com o Pão Senão eu demoro muito pra ir de moto Essa moto aí é uma porcaria, então, hein Pô, Pão, espera aí, cara Na verdade ela é porca Mas toda moto com duas pessoas, cara Obedecendo a lei da moto Ela anda mais devagar mesmo Quem ficou pra trás aqui? Pascoal? É o Gringo O Gringo Ah, obrigado Ah, eu não vou chamar ele de novo, não Vou chamar o Pascoal Calma Preconceito com o Gringo, velho Não, cara É que eu tô dando Não é preconceito nenhum contra o Gringo, não É que eu vou chamar um amigo Pra jogar o Pascoal Ah, tá Não, não é Gringo Com fobia, não O problema não é em gringo, cara Eu já joguei com Missão de GTA com uns gringos Com um cara Não, não Tinha um cara do nosso time Que falava em inglês fluente E conversava com o cara O cara era gente fina pra caralho Você entendeu? O problema é que quando você pega moleque jogando, cara Independente se é gringo Independente se é brasileiro Ah É, aí vira bagunça do caralho Cuidado Não foi doido não? Bom, o Zangado fez a análise do jogo lá Chama Rider De moto Você viu? Ah, eu fiquei Eu fiquei tentado a pegar Falar pra você, viu Mas o MotoGP já sai em junho, cara Não vale a pena, não Ah, tá, entendi Não vale a pena Ruizinho É, eu olhei lá Só que eu olhei na... Eu olhei na... Só que eu vi o seguinte Na Saraiva Eu não achei esse Rider Eu achei aquele motocycle Será que é o mesmo? Ah, não Eu vou esperar o MotoGP mesmo Até porque eu tô com o MotoGP 2014 aqui já, né Ah, na verdade Você pega mais é por causa das atualizações, né É, tipo assim É... Na minha opinião, cara Eu sempre defendi isso É, MotoGP É, futebol É... Tinha que ter atualizações Tipo, o outro jogo também é Fórmula 1 O que que acontecia? Você comprava o jogo Pagava uma assinaturazinha Tipo, por mês Por ano, não sei E eles atualizavam o jogo Você não sabe comprar todo ano o mesmo jogo, cara Até porque, tipo assim É, é porque, tipo assim É, tipo assim Você vai lá e compra o jogo Você paga 200 pau Aí, depois do jogo, cara Você tem que vender por 50 conto, cara Que ninguém quer Esse que é o problema É, e ninguém quer o jogo Você entendeu Ninguém quer Esse que é o problema Então eles tinham que lançar É por DLC, cara O cara fazia o pacote lá Ou então Vendia separado Você entendeu Um season pass Não, mas depois Eles lançavam um season pass Para as próximas temporadas É, uma coisa assim Assim, eles perdem dinheiro pra caralho Mas é que tá, cara Eles lançam tanta DLC Porque eles poderiam lançar um jogo Vai lá FIFA Pronto, só o nome de FIFA Aí, cada ano Eles lançavam um DLC Com atualização grátis Com essas paradas todas Aí, chamei Não, eu já tava precisando comprar Lanche, velho Não, eu já vou pensar Ah tá, esse é qualquer Olha o bandido, olha o bandido Olha o bandido que faz coisa Vou sentar o dedo Bonito Beleza Minha moto sempre fica pra cá mesmo Vai Não, tem uma moto aqui É tua né Pascoal Carro Pascoal com carro Aqui Pascoal, essa moto não é tua aqui Será que lá na porra da moto não tô vendo? Aqui ó, onde eu tô Ah, lá de lá Aí ó É na GR1 Tá achando que... E que é onde a frente aí? Lá no helicóptero Marca no mapa Pra cá Esse GTA aqui é um jogo infinito É É Com certeza É Espera ver o Red Dead 2 então É mesmo Vai ser melhor que a gente a fundo Com certeza Ah vai vai É da mesma produtora cara Red Dead Red Dead Não Mas o Red Dead também era massa cara O Red Dead era massa online Comparar Se você comparar GTA 4 com o Red Dead Redemption Tu acha o Red Dead Redemption muito melhor Com certeza A mesma coisa que o GTA... O online O online do Red Dead era muito louco velho É bom pra caralho velho Isso é louco mano Até porque o Red Dead É Não O Red Dead por exemplo Você começa jogando O teu cavalo é um burrinho cara A hora que você vai aumentando... É 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 fácil fugir, isso sim, cara. É tirar, velho. O que o corpo é lento? Apenas a curva da rota é lenta. É, quase. A RG10 é outro mundo, cara. Ainda bem que é da minha produtora, que é uma X-F foda, não tem jeito, não. A RG10 2. Falaram, tipo, tinha um rumor aí que o cara aí falou aí que vai lançar o RG10 na E3, mano. Eu espero, cara. Nossa. Nossa, Pascual, do céu. O que eles estão produzindo. O bagulho. Quase que você me atropela, Pascual. Tá no... Tá no... Tá como virar automática? Oi? Tá bom virar automática. Tá no normal, velho. Não, mas não tá... Vai embora, velho. Olha o helicóptero lá. Pode achar que eu tô com um. Valeu, pig. Falou. Falou. Falou, cara. Boa noite. Boa noite. Isso, é o Gustavo também. Ah, mano. Que isso? Fui atropelado. Vocês viram ali? Vocês viram? A mulher me atropelou, velho. E aí, Pão? Terça-feira, hein, Pão? Que que tem, terça-feira? Ora, que que tem? Vamos botar o combate, né, mano? Tá ligado, velho. Meu, você gosta de falar isso? O que é isso mesmo, cara? Nossa, cara, eu sou fã, mano. Eu sou fã, cara. Eu sou fã, cara. Eu sou fã, mano. Não tem jeito, mano. Tá ansioso, cara. Guarda isso só pra você. Guarda isso só pra mim. Caramba, ele é minha felicidade pra vocês. Mas isso pra mim não é felicidade. Por que, cara? Você não gosta, não? Porque você tá enchendo o meu saco sobre esse negócio de Mortal Kombat. Sério mesmo, cara? Tô. De boa, então. Mas que terça-feira sai o Mortal Kombat, sai. É, o outro. Bigo, já falei pra você bater umas punhetas, Bigo. Você anda muito nervoso. É mesmo, cara. Ele é muito explosivo, né? Eu sou explosivo. Eu ia falar uma coisa agora, mas o pão ia reclamar. Porra, eu tô garvando. Deixa quieto. Vai nem falar. Mas o Bigo entendeu já. É, é nessa vibe aí mesmo. É nessa vibe aí. Mas eu não vou falar nada, senão o pão vai encher o saco. Cadê o Pascoal, velho? Eu sou o malado mais frouxo que eu conheço, velho. É mesmo, velho. Eu deixo todo mundo matar. Mas eu não fiz os caras, quando eu vejo que tá caindo no chão. Ah, você só... Mas você só... Ah, onde você tá? Eu tô aqui. Ah... Ah... Não, eu tô vendo ninguém. Eu tô morto já. Eu tô vendo o cara morto pra puxar uma corda. É, não. É, eu vou. Aí, quando eu tô matando o cara, ele entrou na minha frente por um motivo, parou. Ah, onde que o cara tá me acertando aqui, velho? Eu tô vendo a puxar. Ah, rapaz. Ah, rapaz. Eu tô procurando o cara que tá me acertando, velho. Cadê esse... Matei, cara. Ah, tá. Beleza, valeu. Acertei o piu-piu do cara, hein. De novo. E aí, cara. O Big mata tudo. Eles viram pra gente, velho. Caralho. Você me tá matando? Cadê você? Eu tô quase não sei, velho. Você... Você é o único bandido que fica atrás. Eu piloto o helicóptero, beleza? Eu tô vendo essa porra aqui, então. Eu vou matar os caras, né, velho. Deixa assim, ô, Pascoal. Pelo menos você tá vivo. É. Eu ainda não morri, né? Pelo menos eu não perdi a renda. Eu tô vendo ninguém ali. Olha o helicóptero aí, meu. Não, eu tô vendo o helicóptero. Não, você tá avisando. Olha o helicóptero, vai destruir. Cadê a porra os caras? Ô, Mafa, você sabe onde que tá o cara lá de cima? Já senta aí. Puta, velho. Vê um tiro, velho. Pô, caindo essa água aqui. Demora muito. Cadê a porra dos caras? Eu não vejo ninguém. Eu tô andando, andando. Eu não vejo ninguém. Eu tô vendo bala comendo. Peguei. Peguei os dois aqui. Quer dirigir? Espera aí, calma aí. Calma que eu tô chegando aí, cara. Eu morri aqui. Eu nasci aqui atrás. Calma aí. Tá ligado, Céu? Não, cara. Calma, tá faltando eu aí, velho. Uhum. Eu morri. Eu nasci aqui atrás, cara. Vamos embora. Pode ir, pode subir. Tem que esperar o pão. Ah, tá. Vou chegar. Não tem buzina. Vou ver o moleque ali, né? Pode ir. O que tá na ultima pegadora aí, o Pascoal? O que tá de copiloto? O copiloto pode tirar nisso aí, né? É um tiro de copiloto. O que eu tô vendo, velho? Batendo, batendo. Ah, tá aqui em cima. Sobe mais aí. Aí, agora eu vou matar. Boa. Aí, vai matar aí. Que tá de copiloto atira também, velho. É, que tá de copiloto. É, vai virar um helicóptero. Bota a setinha pra esquerda aí, ó. Setinha pra esquerda. Aí, você vai abrir a parada de atirar. Aí, pra sair, você atira... Você bota a setinha pra direita. Caraca, a gente tá foda de acertar. Ouça. Agora foi. Mas não foi, mano. Vai ter mais um. Pode seguir, já. Pô, tá passando perto do meu AP aqui, velho. Do meu AP eu vejo essa placa BayernWood. Já me deixa em casa aí, velho. Na volta. Vamos ver se ele toca. Será que dá pra ir direto assim, depois do último? Será? Será? Eu acho que não, hein? Tem uma certa amarelinha ali. Mas eu acho que ele não vai deixar pousar. Olha lá, está mandando destruir os helicópteros. Então vamos lá. Cadê ele? Está bem lá pra frente. Tchau. 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 Tchau,terson. Tchau. Táagenico que vai funcionar. O que é isso? é melhor você vir do... do... do mar pro negócio né não? Calma... calma... pra cá... Aeee Aeee Pronto! Ai a gente mandou fraco o trem Esse helicóptero é meio enjoadinho de pilotar O foda é ter que voltar pro apartamento de novo, né, cara? Mas se você marcar aí pra nascendo apartamento, você não marca, não? Já tá marcado Não, depois que termina a missão, ele não vai direto pro apartamento Já tentei morrer também, não volta pro apartamento Quem é esse boné aí? O Pascô? Ó a motopaya dele, cadê a motopaya dele? Cadê tua motopaya? É uma motopaya tirada, viu, filho? É, mas não anda, fica ali É, se o porra não corre não Ó o Xenonzão, ó o Xenon Isso aqui, pariu, viu Aqui é o Pascual Tirar o racha aqui, é isso, seu mano Tá bom então, vai, puxa, vai aí, puxa o bonde Puxa o bonde aí, vai lá, 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 vai lá no chão Aqui é o Valentino Rossi Tudo que eu comprei ruim Eu já tô acompanhando o Pascual já, já coleira atrás do Pascual Aqui é, aqui é, aqui é, aqui é Valentino Rossi, velho O que eu comprei, ó, tá De ver ele que é bandido, né Bandidade, porra Esse, esse bandido só compra coisa ruim, cara Só rouba trem ruim, né, sabe nem roubar Só rouba, só foi uma roda, 200 quilômetros de uma roda, 200 quilômetros de uma roda Caralho, que foi onde, caralho, velho Aquela curva ali é difícil de fazer Olha, olha o pão, velho Já já declarou o mapa da cidade, até eu decorei porra nenhuma Que decorou o que, rapaz, tá procurando caminho, velho Você vê o seu posto lá e vai atrás dele, filho No minibar, porra, tem dessa de decorar não, porra Nossa, senhor Você não é motoqueiro, não Você não é motoboy, não, velho Pega o palo lá, de novo Eu tava te seguindo, bicho Pega o palão lá mesmo Ah, o Big é foda, velho O Big tem... O Big é foda não O Big e o carro dele é Mercedes, cara Tem uma mira na ponta do capô O Big é foda não É... O Big é foda não O Big é foda não Perto da gente já tem uma lojinha com lanche, só preciso do tolete A caixa é a lojinha de lanche, ó É uma moto de bandido estirada aqui no chão Pois é, eu tô procurando Ela é foda não Ai, cara Só olhar no minimapa, cara O veículo seu no minimapa fica branco Pois é, eu tô olhando Ok, eu tenho coisas para fazer Ah, olha que perfeito mesmo Que perfeito mesmo Que perfeito mesmo Ah, tá lá em cima, no meio da espina Ah, nem preciso, que eu já cheguei no apartamento Ah, eu vou comprar lanche primeiro, cara Ah, é boa ideia, eu vou comprar um colete Ah, é boa ideia, eu vou comprar um colete Bom, velho, quebrou o chinelo da minha moto Quebrou um lado, ficou zaroia Tá lá em cima, tá lá em cima Ah, é boa ideia, eu vou comprar um colete o cara aí com impressão meu moro na esquina da loja de arma cara o que coisa boa hein o lanche já comprei eu vou comprar só colete agora é comprar colete também rapaz eu não preciso de colete não é vagabundo vagabundo colete não vim vim Ah galera, vou sair já, tá? Beleza? Boa noite aí. Boa noite aí, boa jogatina pra todos. Tem um alcance maior, a precisão é menor. É um 3 pulente pesado já. Olha. Vamos lá. 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 Ae, bora lá Bora Peraí que preciso só chegar no apartamento aqui Ae, 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 ae Ae, ae Ae, ae Ae Caralho É a parte final agora É o golpe já agora ou roubar o... O golpe já Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ai meu deus Podia ter como fazer download do vídeo no tweet né cara Como é que é? Pra você poder editar a coisa que você quiser Você edita lá Mas no tweet você tem que editar lá Vou pôr um traje de bandido Peraí É ué Esse bicho de pôr é gay demais Uhum Tá louco Cadê minha motoca? Eu vou sair logo de uma moto nesse trem aqui Mais de chuva ainda Oi Oi Porra da moto Não pega a moto não cara Oi Me dá uma adianta aí parque Alguém me dá uma adianta aí esse trem Partiu Eu vou juntar dinheiro aí vou comprar um hambúrguini pra Serrara não Olha o Sambu Eu tenho 500 Eu tenho 500 mil mesmo Eu tenho 1 Quem morreu Que prazer A motinha comeu poeira, né? Boa senhora! Comi poeira! Você é bandido, rapaz! Aham, eu vi! Ih, a perna que agarrou aqui! Ah, boa, tudo aqui! Opa, você é bandido, cara! Vou alcançar meu bilhete do jogo! Ah, a motinha não corre com o anúncio? Não corre nada! Sabe por que eu comprei moto? Quem vai comprar moto vai pegar mais barato? Aham! 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 Ai carai, fico olhando onde vocês estavam e caí Cara chato Você caiu com teu carro no meio do rio lá, não falei nada Fique quietinho aqui Aperta Ah, cheguei já Mesmo caindo, eu cheguei primeiro, tá vendo? Cadê o pão? Pão pra trás Esse carro tem que roubar ou ele já é nosso? Tem que roubar, né? Não, esse carro é nosso Com certeza? Absoluto Só que a gente roubou É, motinha, nós deu pau em dois importados Deu pau em dois importados Minha mobilete Cara, eu não lembro dessa parte aqui Ah, a gente tem que invadir o laboratório, né? Essa parte é da hora O Fascoa mesmo não tem fuzil de precisão, né? Mas lá, essa missão é down, eu acho Down não Down? Eu acho que não Eu fiz com os moleque que eu não tinha Apareceu o hip minha mão lá do nada É, pode ser então Foi, esse carrinho é gostoso de dirigir Vou comprar o ponto assim, quando vai Andar igual o Rambo O que que tem atrás é um É uma boate ligado ali dentro do carro Não parece uma boate? O que que vocês estão fazendo ali atrás? Troca-troca Estão se pegando ali atrás, né? Você lembra o esquema aqui, ô Big? Pra passar? Então, aqui É o seguinte A gente vai ter que ir matando os caras Isso Antes de De entrar, não é? Como é que é? É Antes de entrar A gente vai matando Até chegar no local lá Onde a gente vai usar o Essa influente Ah, lembrei Esse aqui é aquele que a gente guarda o carro lá dentro, não é? É Só que antes de guardar lá A gente vai ter que Limpar os caras de sniper Limpar os caras Não sei se vocês prestaram atenção na história Mas aqui tá aquele negócio que a gente roubou do avião, não é isso? Aquele pulso eletromagnético lá A gente vai usar o pulso Quando a gente for usar A gente vai ter que Pegar o helicóptero Também A gente vai de equipe terrestre Eles vão de helicóptero Ou você quer inverter? Acho que é melhor a gente ir no helicóptero, né? É, melhor a gente ir no helicóptero E deixa eles na equipe terrestre Até porque a gente já fez a equipe terrestre Olha o drift Hum Nossa Beleza, vamos lá Beleza, vamos lá Tá gravando aí, Big? Não, vou gravar agora Então, beleza Grava aí O ponto tá gravando Essa parte Ela vai ser fácil É, não é muito não Mano, a gente já pegou Vamos esconder ali, ó Já vamos esconder lá Vamos poder É pra cá, ó É É É É É Aí, Pascoal, bota pra gravar também Porque aí todo mundo depois posta Cada um na sua visão Não tem por, não Não tem por, não Aperta duas vezes o botão, ué Puta, eu tô sem ser iniciador, velho O Chery É, aperta duas vezes que ele grava Tô sem ser iniciador, cara Pra matar o cara, né? Não, ainda não Não, peraí Tem que ser Tem que ser Com calma Espera o O carro lá de baixo O caminhão passar Ó Vamos fazer o seguinte Um só controla Vai, Big Você coordena aí Não dá bem, ó Ó, tem esse primeiro cara aqui, ó É, a gente mata esses primeiros Que tão na Esse aqui tá na mira É, deixa o carro passar Passar lá e parar Hora que falar Hora que falar é só Ah, mas tem que matar os dois embaixo lá junto, lembra? Então, tem dois embaixo Eu pego o de cima, então Eu pego o... Cadê o Máfia? Eu já tô pegando o... Qual que você vai pegar a Máfia? Que tá lá na portaria Não, não, aqui Aqui no container Já matei Já matei os a portaria, já Os dois Tá, então vem pra cá Então agora, pô Cara, não foi assim que a gente fez a primeira vez, não É claro que não Você pulou Você pulou a parte aqui, ó Tem que matar esses dois Esses três caras aqui primeiro Pera aí Tô chegando aqui Ó, esse cara Esse cara que tá aqui de cima Eu vou pegar Ah Aí você vê comigo ali Qual... Qual de você... Tem dois caras ali embaixo Perto do carro Ah, entendi Pera aí Onde tá a visão Perto do carro Onde fica melhor Onde eu tô aqui, ó Onde você tá aqui, Big? Onde você tá aí? Deixa eu ver aqui Perto do carro aqui? Aqui, perto do carro? Ah, dá pra ver um aqui, ó É o outro tá agachado Aqui no pneu O outro tá agachado É seu, pão Tá O outro é meu Tá Vamos contar aí Tudo mundo pronto aí? Aham No três, hein Um, dois, três Aí Beleza Beleza Então vamos invadir A portaria aí Eu já matei A portaria aí Aí Tá gravando Big e Pascoal também, né Beleza Tá gravando Porque amanhã a gente Porque amanhã a gente posta esse vídeo, cara E já linka o canal dos outros amigos Com a outra visão, entendeu? Quem quiser assistir Aí fica da hora Fechou Porra, mano Dificuldade pra pular a cancela Aqui tinha um que ir lá por cima, lembra, Big? Tinha dois, tem dois aqui, ó Vai ter que esperar os caras passarem primeiro Se quiser eu pego o da esquerda Eu pego o da esquerda Não pode esquecer que não Pera aí Não esquece que não pode deixar o O cara Ativar os caras passarem Esses doutores aqui e vê, hein Eu pego o da esquerda Um, dois, três Bora Nossa senhora É, Big Você errou, hein, Big? Nossa senhora Fudeu Ela fugiu Fudeu 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 mesmo Eu que errei o tiro Mas já Ainda bem que já Dá o respawn aqui na É, vai dar o respawn aqui Não, beleza Para a gravação e começa de novo, né Beleza Esse aqui Tô de novo, então Tô de novo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto